Hora da nossa hora do cafezinho direto aqui da pane de nani e hoje é o dia da cuca é isso aí gente a pane de nani tem cucas maravilhosas e a gente não precisa comer aquelas cucas italianas que tem na serra porque aqui também tem não e tem melhor não é com certeza olha gente modéstia parte vocês não tem noção eu só tinha eu experimentei já algumas aqui a que eu mais gostei até agora das que eu tinha provado essas duas eu não provei foi a de leite ninho com leite condensado que é incrível mas hoje nós vamos provar a de uva e a de chocolate com coco isso mesmo como é que funciona aqui na pane de nani porque vocês têm assim um dia especial para cada maravilha essa é o dia das cucas tá faz uma variedade de três a quatro tipos tá e toda terça-feira vai mudando a então toda terça-feira tem uma coisa diferente tá mas se eu quiser a cuca fora da terça-feira eu posso encomendar que é o mesmo preço de balcão mesmo para este balcão não muda nada viu então dá pra gente encomendar no final de semana claro que além das cucas a gente sabe que tem aquelas coisas maravilhosas mas hoje a gente vai falar só delas e aqui ó apenas acompanhar essa cuca a fé e trouxe um chazinho gelado e eu vou chamar a de que é a pessoa que prepara esse chazinho de entra aqui a de a dona desses olhos verdes lindos e nos atende aqui na pane de nani que e tu tá bem de equipe não é feio graças a deus pessoal aqui super querido super atencioso e a gente já vê que eles conhecem a maioria dos clientes a gente já sabe o rosto da maioria dos clientes e me diz uma coisa tu que prepara esse chazinho sim 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 ele é preparado com o que claro que a gente não vai entregar ouro esse tem fruta de abacaxi a gente coloca uma hortelãzinha e aí a gente faz a infusão com o hibisco a gente deixa bem concentrado e acrescenta o gelo para ele ficar bem geladinho daí é uma bebida que refresca a parte inteira super gostosa né gostoso né super gostosa e cada dia tem um chá diferente mas eu posso provar uma claro qual vocês dizem que eu comer primeiro bom a de uva ela tem todos os sabores ou seja tu consegue sentir todos os sabores entre o doce e o azedinho da uva humm ou seja uma explosão de sabores em tudo aham massa maravilhosa eu adoro cuca de uva gosta? muito eu comia muito cuca de uva quando eu ia pra casa da minha vó em São Marcos que é trinta quilômetros de caixinha de suma isso aham e tinha cuca de uva sempre e essa aqui ó gente não perde nada tá gostosa né muito tudo feitinho aqui né tudo feito aqui e tudo no rio tá então todos os dias a gente faz com quantidade pequena pra quê? pra sempre ter no rio aham mas claro que aquelas pessoas que querem comer uma frutinha alguma coisa pra não engordar tem também né tem frutinhas só as frutinhas picadinhas humm tem sanduíche caseiro também feito com alface e tomate a gente faz tudo natural pra quem também não quer ganhar um quilinho a mais e a gente tá entrando com uma linha de almoços e pratos pitruca bom novidades mas é importante não é Fê? com certeza porque muita gente pensa que não comendo em casa vai tá saindo da dieta mas vocês têm que oferecer né com certeza tem aquele tudo a gente tá buscando essas novidades agora eu vou pra outra e elas deixaram só eu comer elas querem que só eu engorde me acompanha Dê tá bom né vamos ver esse sacrifício eu vou só no chazinho que tá maravilhoso tá boa né boa? é pouco quatro pessoas horários Fê de segunda a sexta agora no verão ela tocou das oito até as dezenove humm tá e depois em março a gente retoma aos sábados e vai ter um dia de révelo todas as quintas-feiras próxima quinta é o Bruno que toca violão tá e a partir das seis e meia às sete horas sempre com música ao vivo sempre com música ao vivo sem coberta as delícias aqui da Fanny de Nani que a gente morre comendo tu sabe que agora que a gente sempre tem essas delícias no nosso estúdio quando nós gravamos estilo próprio a primeira coisa que as pessoas perguntam então a gente tem as coisas da Fanny de Nani que bom o que tem hoje da Fanny de Nani não é bom né é muito bom mas aqui a gente tem a certeza de que tá comendo só coisa novinha feitinha na hora e fora assim ó toda aquela atmosfera de padaria antiguinha que a gente tem aqui dentro né os objetos a gente se apaixona olhem gente o que é essa tabuinha aqui tudo aqui é assim então nós queremos convidá-los pra vir conhecer a Fanny de Nani que fica na 24 de outubro antes de chegar na Tokstok vai estar a Fê aqui até esperando né até nos ajudando a engordar né e a gente quer todo mundo aqui venha experimentar as delícias da Fanny de Nani que também tem almoço hein e um almocinho assim super caseirinho semana que vem a gente volta direto daqui tchau